Sensei Cigal Não é nossa, não Não é nossa? Não Tem certeza? Sim Cara, essa é uma TV que tinha Era bem menor, né? A outra, né? Caralho Errei, valeu, Sensei Vamos lá, vamos dar uma risada, hein? Vamos dar um Aikido na risada Na risada? Não, não Malmoa, vai Vai, vamos lá, Tony Manda uma notícia boa, quente, hein? Eu vou fazer nessa cadeira aqui, vai Essa é quentinha, hein? Modelo ganha dinheiro para avaliar pênis dos seguidores Opa Modelo ganha dinheiro para avaliar pênis dos seguidores? Uau Ué, mas eu já faço isso de graça Sensei Cigal Vai, isso aí Exatamente a luta do Cigal Aprendi com ele, Aikido Só não sabe fazer isso Vai, vamos lá, manda outra quentinha, hein? Vamos lá, ó Essa aqui eu achei engraçada, ó Filmei Titanic como uma metáfora Para a crise climática Diz James Cameron Como uma metáfora? Pena que não foi como uma metáfora para um filme que presta, né? Uou, 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 cuidado, cara, sério, essa TV deve ser cara Vai sair do seu salário Por que que você não presta atenção? Por que que você não presta atenção nessa TV? Por que? Porra, eu não tenho dinheiro, cara? É, não tem, eu não vou pagar nenhum Mas não vou pagar A gente tá no passado ainda A gente não tá no futuro A gente só pode ficar na frente da TV O que que eu posso falar, cara? Que se o meu microfone nem fica em pé Aliás, é... On Studios, onde você quiser gravar um podcast E com dinheiro Vem aí O que que eu posso fazer se eu não consigo nem erguer o meu tripé? Próxima notícia, vamos lá Vamos lá pra próxima, ó Mulher cochila e acorda sem memória De 15 anos de sua vida O que que eu posso fazer se o meu microfone tá ajustado em mono? Bola O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer, cara? Se o meu microfone nem projeta pra frente Boa Muito bom Tudo a ver com a notícia Não, peraí, vai Fala aí, Tony Eu tava preso antes Você tem aquela notícia da mulher que peidou lá? Porra, cara Eu não sei Qual foi? Como se eu tivesse alguma aversão a isso, cara Se liga, cara Não, vamos só falar a notícia, porra Liga yourself Mas você vai falar dessa aí? Que é tipo o filme da dançinha Vai, qual é a notícia? Manda de novo Sensei Sigal tava ocupado Mulher cochila e acorda sem memória De 15 anos de sua vida Mulher Mulher dorme e acorda sem memória? De 15 anos atrás? Putz Pô, o que pra ela foi um problema Pra mim seria um sonho, hein? Cuidado, cara Sério, você vai derrubar essa porra Não, irmão Tu quer que eu te derrube também? Isso aqui deve ser o quê? Eu faço isso rapidinho Sensei Sigal Vou chutar uns 2.500 reais Pra ficar isso parado É pra isso O Tony aparece Ah, e o Tony aparece Que eu esqueci Quer dizer que custa 2.000 reais Esse TV Valeu, booso Valeu, booso Vamos lá Vamos rir, né? Inteligência artificial vai decifrar o livro perdido Sobre sucessores de Alexandre o Grande Uau É Desculpa Inteligência artificial Vai decifrar o livro perdido Sobre sucessores de Alexandre o Grande Vai decifrar Caralho Não sei o que tá vendo com a minha concentração Desculpa mesmo Mas é a última vez Vai Última Só pro papai Vai decifrar o livro perdido Sobre sucessores de Alexandre o Grande Sucessores de Alexandre o Grande Caramba Essa é uma notícia mais de cabeça, né? Pro sensei aqui, né? Sensei é mais sobre ação Não sobre Alexandre Alexandre Garcia Você não queria ser o Joe Rogan? Essa é a hora, cara O Joe Rogan fala de Alexandre Fala Sobre inteligência artificial Descifrar livro Ah, isso Essa parte eu esqueci Inteligência artificial Ajuda a desvendar livro, né? Mas mesmo assim Alexa Alexa vive errando As minhas músicas Boa piada Muito boa Olha aqui, Tony Piada Joia Foi de falar Se a inteligência artificial é tão boa assim Por que o iFood sempre trava? Não tem inteligência artificial no iFood É aí que você se engana Olha Olha Tanque russo indestrutível é abatido pela artilharia ucraniana Olha Vou te falar Como é que é? Tanque indestrutível russo é abatido pela força ucraniana Vou te falar É Tão Então é indestrutível quanto o Chernobyl, né? Tá lá Não chega perto Que a radiação queima Ó Então pra fechar aqui, ó Fechar Tá curto esse monólogo, hein? Mas também Já estamos a uma hora e quinze quase O Yuri tá com o hobby, ó Pra ir numa sauna Eu não Tô com um kimono Quente Mas vamos lá Vai Yu Você não quis mostrar os braços Você falou Eu falei que eu queria Mentiroso Que mentiroso Cara, eu não vou cortar pra mostrar meu braço Não tem que malhar Se eu soubesse Eu tinha malhado antes Que mentira Você não tem vergonha nessa cara, não, irmão Se tivesse aqui desse lado Se fosse essa cadeira Ó Se fosse essa cadeira Eu só ia ser, ó Ué Sensei sigal Só Vamos lá Acho que tá aí Muito longe pra mim Sensei sigal Não gosta de se mexer Vai, vamos lá Vamos lá pra última, ó Mulher peida uma vez Na frente do marido Que se recusa a perdoá-la Opa Valeu, campeão Dormindo, hein? Foi um peidinho dormindo Caramba, cara Que absurdo, hein, cara? Olha, cara Alguém tá assistindo bem Urra demais, hein? E eu acho que deve ser esse cara aí, hein? Porque, galera Porra O peido é uma parada natural Das pessoas É impossível que esse cara tenha terminado Com essa mulher por isso, né, galera? Não, o relacionamento continua Mas ele fica sempre repreendendo ela Assim, sobre esse momento Eu vi, eu vi essa notícia Não é isso, Tony? Essa notícia você destrinchou, né? Só que... Cara, acho que teve uns 15 fãs do Benho Que mandaram essa notícia pra gente Ah, pra você, né? Como é, terminou, né? O relacionamento por causa de um peido, né? Não terminou Hã? Ele nunca perdoou É O relacionamento, né? Relacionamento, aliás, é... Conta pra mim Como que é o relacionamento? Relacionamento, aliás, é... É como um peido, né? Por quê? Já ouviu isso? Nunca escutei Relacionamento é como um peido Porque, provavelmente Se você tiver que forçar muito É merda Ninguém entendeu Ninguém entendeu A virada Relacionamento é com um peido Porque se tiver que forçar muito, ó É merda Provavelmente é merda Você pode falar duas vezes a mesma coisa Mas você vai fazer mais Karate Shop? Não é Karate Shop Ai que doa, parceiro Como que é, ai que doa? Me admira alguém que fez Karate Não sabia disso É, eu não fiz Karate, né? Mas fez o que, então? Karanada, né? Karanada? Foi Karanada Não, o que que você fez Se é alguma coisa Que era Kung Fu, exato Que é o primo do Karate, não é mesmo? Mas a ai que doa Você não conhece nada Você não sabe O que é isso aqui, ó Isso aqui, Anderson Silva Cai Não sei se Gal Ensinou pra ele Mas você não tem capacidade Hã? Como que é? E como que você é? Como que você defenderia Dessa cadeira Se ela fosse me assaltar? Se ela fosse me assaltar? Aí o que você fez Você me provocou a fazer isso Vamos lá Sai Você me forçou a minha mão, hein? É assim Quando a pessoa escrota com você É porque você forçou a mão dela Uau Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque senão me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu? Eu? Eu?